Agora eu te ligo e falo teu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Eu falei pra você Não se apaixonar Que poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu que me apaixonei Você me liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão Maranhão Aventura virou paixão Dói, 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 dói Dói, 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 dói É só doer em mim É muita vontade que é impossível Eu vou cantar com a minha glória Choro e falo teu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo e falo pelo seu amor Peço por favor E me fez a paixão Valeu, Maceão, é nóis Valeu, amigão Show Maravilhoso